A TV está transmitindo a previsão do tempo. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana, vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? A TV está transmitindo a previsão do tempo. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana, vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. Um, o que é um domingo ensolarado e vai ser um clima.